Meu nome é Alok, eu sou DJ e produtor. Bom, eu vivo pela música, então eu tô sempre em busca de novas inspirações. Meu primeiro contato com a tribo Yauanamá foi através do Alberto, num encontro tanto quanto informal. Ele já havia visitado a tribo anteriormente. Então ele o mostrou nos seus cantos e aquilo mexeu muito comigo. Fazia tempo que algo não me tocava tanto. Foi então quando eu decidi conhecer essa tribo um pouco mais a fundo. Uma das únicas que mantém sua essência quase que intacta. Localizado no coração da floresta amazônica, a inspecção até lá não é nada fácil. Saindo de São Paulo, faremos uma conexão em Brasília e iremos em direção ao Rio Branco no Acre. Depois, faremos mais uma conexão para Cruzeiro do Sul, uma das cidades mais ocidentais do Brasil. Depois, já em solo, viemos viajar à noite em claro numa estrada um tanto quanto arcaica, até chegar na Vila São Vicente, às margens do Rio Gregório. Lá, em canoas voadeiras, navegaremos mais oito horas até a aldeia Mutum, onde finalmente se localiza a tribo Yauanamá. Quanto mais eu conheço o Brasil, mais eu amo esse país. A gente tem uma cultura muito rica que é pouco valorizada. O meu intuito era gravar as canções da tribo e fazer um remix eletrônico. O que eu não imaginava era que essa seria a jornada mais incrível da minha vida. Anobianane, 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 Anobianane. A estrada está fechada pelos índios. Eles estão reivindicando, eu não sei o que é o certo. A gente vai aproveitar o gancho que a gente está com câmera e tal e vamos simular que a gente é uma equipe de reportagem, entendeu? E vamos chegar para eles e entrevistar, é como se fosse uma entrevista. Nós já reivindicamos várias reuniões em Rio Branco, com o governador, com várias secretárias do governador, sentamos várias reuniões e nunca resolvemos, nunca resolvemos. Então nós estamos reivindicando, não é de qualquer jeito que a gente está embargando a estrada, pelo objetivo, pela obrigação, que nós merecemos também o respeito, nós merecemos o apoio do estado. Por isso a gente estávamos aqui desde duas horas da madrugada e a gente não sabe até quando a gente vai liberar. O Alberto e o Bosco foram lá na frente, no final da barreira, que tem um pessoal travado lá, vai oferecer uma grana para eles para levar a gente para a nossa aldeia, para assistir no final. A gente deixa a bagagem aqui, leva o salto necessário e vamos continuar a viagem, a gente não pode parar, porque aqui não vai abrir agora, cara. Conseguimos passar com o carro, vamos fazer um baldeamento aqui. A gente paga o motorista para levar a gente até o próximo bloqueio. Lá a gente tenta pegar um outro baldeamento, mas a gente vai chegar. A gente é brasileiro, existe nunca. Vamos, Tchau. Vamos levar um sovã e um pouquinho de banho. Esse é o segundo bloqueio que a gente está passando. Vamos fazer um segundo baldeamento agora. E conseguimos alugar uma caminhonete ali. Vambora. Vamos esperar. Partiu oito horinhas de barco agora. Preparado, galera? Sempre, né? Estamos aqui. Já faz mais de quatro horas navegando esse rio. Parece que não vai chegar nunca. Está demorando muito. Mas é exatamente isso que deixa a jornada tão incrível e tão excitante. A gente acaba notando que a gente está indo para uma tribo que é nada civilizado. Deve ser uma das poucas, hoje em dia, no Brasil, que ainda mantém a essência. E é isso. Estamos na metade de caminho ainda. Vambora. Acabamos de chegar. Não estou nem acreditando, cara. Que felicidade. Opa. Sei lá, nove horas de barco. E a gente passou por uma chuva. Foi bem tenso, assim. Eu fiquei um pouco preocupado por causa dos raios. A gente ficou um pouco opreensivo, mas chegamos. Finalmente. Chegamos na tribo Yanawá. Bom, devido ao bloqueio da estrada, acabamos chegando super tarde na aldeia. Então, vamos descansar para a cerimônia no dia seguinte. Mãe, eu quero mais. Mãe, eu quero mais. Música Você pode receber na música uma limpeza de cura. Então ela vai subir forte e você vai fazer uma limpeza. E também a música pode trazer uma visão de uma coisa boa. Você conectou com a música, a música abriu, você é tipo uma visão. Música Viver dentro dessa natureza repleta de vida e habitada por uma tribo que, independente de toda a urbanização, ainda mantém sua essência, é uma experiência única, impagável. Não existe cultura mais desenvolvida e menos desenvolvida. O que existe são valores e objetivos diferentes. Música Música A Samaúma, ela, nosso povo, ela é uma árvore, assim, é uma árvore sagrada, porque ela, ela tem muita, ela tem uma força muito grande espiritual. Cada animal que habita nela, deixa sua força dentro dela. Uma árvore muito, muito especial. Música 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 Antes de começar a Salomão, de qualquer forma, o Flávio vai, que ele vai estar operando. Aí eu ajudo ele, antes disso, a gente já bota o lapela no violão, organiza mais ou menos as coisas. E à medida que a sessão for acontecendo, você vai controlando os três. Você consegue? Assim, então vai ficar a lapela no violão, o shotgun para as meninas. Eu não vou ter suporte para os dois. A gente só vê como vai fazer. Não, o Felipe faz suporte de um, você faz suporte de outro, né? Então, não. Você vai trabalhar. Você veio e foi para trabalhar, rapaz. Eu vou fazer uma explicação para você sobre o Uni. É uma planta que a gente usa já de muito tempo, nossos antigos, desde os tempos imemoriais que já vem com o nosso povo. Esse Uni é uma forma de a gente, tipo, entrar dentro do nosso espiritual, conhecer um pouco dentro de nós, também ter visões, né? Então, no momento que as nossas músicas, quando a gente canta, ela aumenta mais, ela vai subindo. Não, 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 não. Não, 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 não. Muma ma rei, ma rei Muma ma rei Muma ma rei Muma 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 rei Você é uma pessoa que é muito olhada por muitas pessoas. Cada um olhado é uma energia. Então, de uma forma, você atrai uma energia, tanto como você transmite a energia boa, como você recebe a energia negativa de muitos olhares diferentes de pessoas no mundo. Então, isso acaba acumulando dentro de você. Às vezes, você não consegue liberar isso. E chegando aqui hoje, em nossa casa, a gente está fazendo um trabalho que é 100% espiritual. A gente não está cantando só para cantar. A gente está cantando para os seres, o grande ser. Então, nesse momento, a força é muito forte e desce e mostra outras coisas que a gente tem dentro de nós. Então, esse momento aqui é um momento que é uma cura muito grande para você. Você está passando por esse processo. Com certeza, quando você sair daqui, você vai, além de estar levando um pouco o que nós temos, mas também é uma cura muito boa para você, para continuar como um guerreiro fazendo o trabalho que você está fazendo. E brilhar mais ainda. Brilhar mais ainda. Então? Feito. 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 E agora você tem Uns amigos e irmãos E uma casa aqui Para quando você quiser nos visitar Voltar Nós estamos aqui De nada Eu quero tentar falar Não consigo falar mais Tudo bem Depois eu falo Tá bom Bom Vamos agora ali fazer O Cabu, né? Dizem que a sensação é A sensação de morte Dura cerca de 30 minutos Efeito Bom Não estou preparado Mas Vou fazer Essa limpeza Agora eu mando que O filho chora e a mãe não vê Estou desarmando daqui É ruim, né? Aí eu falo Mas é hora dessa Não é nada Vai curando Dá para o tempo 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 Vai dar do sapo Vai fazer o sapo Também? Você é sujeito Para o homem Abelar No começo Tudo fica quente E vem uma pressão Na cabeça E aí você começa a sentir Que seu corpo está dando Como se fosse Uma falha Um tilt Alguma coisa está errada Lá dentro E no meu caso Estava indo Um pouco enjoado E tal Até chegou um momento Que de repente Tudo foi para fora Só que nesse momento Tudo foi para fora Começou uma vibração Muito intensa Muito intensa E Minhas pernas ficaram fracas Achei que minha cabeça Explodir Meu coração Puxava muito Eu não sei descrever Mas Parecia realmente A sensação da morte Se a morte Tem uma sensação Essa é parecida Música 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 Amém. 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 Sem dúvida, essa foi a jornada mais incrível da minha vida. O que era para ser uma realização profissional, acabou sendo uma realização pessoal e espiritual. Aprendi muitas lições que vou levar comigo para sempre. Aconteceram coisas que são difíceis de explicar. Talvez eu nunca ache resposta. A cultura milenar dos índios esconde segredos que poucos terão o privilégio de saber. Os índios são inocentes. Inocentes não. Eles são puros. Não existe mentira. Algo que louros brancos também não tão bem. Para eles, só existe a verdade. Amém. 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 Amém.